Uma coisa que está muito na moda hoje no nosso futebol é essa coisa da dancinha depois da marcação de algum gol. Os meninos da Vila, Neymar, Robinho, Wesley, Andrezinho, estão sempre fazendo isso aí. E ganhou uma repercussão um pouco estrondosa duas semanas atrás, quando o Palmeiras venceu de virada ao Santos por 4x3. E o técnico do Palmeiras, Antônio Carlos Zago, declarou, ali meio nas entrelinhas também, teria insinuado que o Palmeiras conseguiu, inclusive, a virada, porque se sentiu mordido para essa coisa da dancinha. Você acha que isso ajuda a alfinetar o adversário? O adversário pode crescer? Ah, tem alguns que ficam bravos, né? Ah, é meio... É, às vezes pode irritar o adversário também, né? Meio... Não, eu acho que é uma forma dos caras tirarem o outro time, mano. Cada um comemora do jeito que quiser, sambando, dançando, virando piroleta, cambalhota. O futebol fica até mais alegre. O macho não devia fazer isso, entendeu? Ah, entendi. O fato é que tem um time da nossa região que diz que essa dancinha vem bem antes dos meninos da vila. Estou em Guaratinguetá. Desde quando vocês criaram isso, bicho? Ah, criamos desde o primeiro jogo. Enquanto a Guaratinga foi o terceiro gol. A gente fez a comemoração jogando a bomba para cima, explodindo e caindo aqui no gramado. As ideias vêm de vocês aonde? Na concentração, não tem muito o que fazer, fica bolando as coisas ali? É, a gente fica bolando lá, prestando atenção em algumas comemorações que a gente procura no YouTube, procura também inventar. A molecada do Santos diz que eles criam meio na hora. Diz que está na hora ali. Eu não acredito muito não, porque não é que o negócio é coreografado. Geralmente é um jogo. Na hora nós fizemos o último jogo em casa agora aqui. O último jogo? Foi contra o Guarani. Contra o Guarani em casa? Isso. Gol do Lúcio Flávio. Aquele da foto que foi sensacional também, que você deu aquela posada e chegou, o Everton chegou tirando foto também, foi muito bom. O contra o São José, fez a águia e a águia foi assassinada. Deu repercussão isso aí? Você chegou a encontrar problema? Eu não encontrei problema, mas deu. Não, porque você não sai mais na rua desde então, né? São José está vendo isso aí, cidadão. Houve aí uma polêmicazinha, mas ficou elas por elas, abafou. Você vai continuar fazendo? Com certeza, tem que fazer na hora do gol. A alegria do povo. Há duas semanas atrás teve aquele lance do jogo do Palmeiras com o Santos, o Armerencha, inclusive, ali com uma raiva impressionante. Alucinado o cara ali. Vocês temem isso também, do adversário de repente crescer para cima de vocês por conta dessa brincadeira? Mas isso depende do adversário, né? Se eles estiverem na vontade de fazer, eles vão fazer mais. Não vai mudar, independente disso? Não, não muda. Acho que a hora do gol é a felicidade do atleta, do time. Olha o Armerencha, como é que foi o Armerencha? Faz aí, você que é o coreógrafo já. Conrada, conrada, não pode sorrir. Conrada, com ódio. Você, quando você está jogando a sua pelada ali, você faz dancinha quando faz gol? Cada gol tem uma dancinha diferente, né? Você tem uma dancinha? Hoje teve, hoje teve dança. Qual foi a dancinha? Vocês estão saindo do futebol agora? Vamos fazer a dancinha. Faz a dancinha, faz a dancinha. Como é que foi? Qual a proposta que você daria para o momento do gol ali? Dar cambalhota, uma coisa mais máscula. Ah, um negócio mais dancinha já. Dancinha não, não. Reboleixo, então nem pensar, não. Um, dois, três e... É o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo. Assim? Pode ser, beleza? Fica com Deus. Obrigado. O macho não devia fazer isso. Mas isso aqui está valendo, cidadão. Vamos, Cezinha, pegar esses miseráveis. Vai, vai. Calma, calma, chegou. Um, dois, três e... Um. Ainda bem que os caras são jogadores, né? Para você que canta, dança, sapateia, imita, é imitador, conta piada, qualquer coisa. Para você que se considera um talento, fique ligado. Nós estamos organizando um show de talentos do Vanguarda Mix. Para você que é da região, está valendo, de verdade. E vai ser num mega teatro aqui de São José dos Campos. A gente vai mandar todas as informações. Eu só peço isso. Fique ligado. Só criando expectativa. Suspense. www.venews.com.br Barra Mix é o nosso blog. Eu sempre posto alguma coisa lá. Deixe o seu comentário. Dá para assistir o programa na íntegra. Ficam os três blocos ali inteirinhos. Só clicar, assistir, ser feliz. Passar para a mãe, para o pai, para o inimigo. Twitter.com.br Vanguarda Mix é o nosso Twitter. Seja um dos nossos seguidores. E mix.com.br Vanguarda.tv é o endereço da alegria para participar da nossa seita virtual. Fica com Deus. Beijo. Até semana que vem. Eu estou tão feliz aqui. Eu estou tão... Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu estou quase me pegando. É sério. Deve ter um monte de macaquinho rindo de mim aqui em volta. Não, não. Não, não. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri